Cálculo de área. Executamos o comando Área. O AutoCAD nos solicita pela indicação dos vértices do polígono cuja área desejamos calcular. Indicamos estes vértices usando ferramentas de precisão. Após o último ponto, pressionamos Enter e temos automaticamente a área e o perímetro do polígono indicado. No caso de objetos fechados, como polilinhas e circunferências, acionamos a opção Object e selecionamos a figura na tela. Observe. Temos ainda a possibilidade de somar ou subtrair áreas. Executamos o comando Área e acionamos inicialmente a opção Add, que nos permite entrar no modo Adição. Em seguida, acionamos a opção Object, que nos permite selecionar regiões fechadas. Selecionamos finalmente as regiões cujas áreas deverão ser somadas. Note que o AutoCAD nos mostra a área e o perímetro de cada polígono, além da área total. Para subtrairmos áreas, devemos inicialmente entrar no modo Adição e selecionar uma ou mais regiões das quais serão subtraídas as demais. Em seguida, entramos no modo Subtração e selecionamos as áreas que deverão ser subtraídas da primeira. Vejamos um caso prático. Para calcularmos a área interna, inicialmente congelamos todos os layers, com exceção do Layer Paredes. Criamos um layer chamado Área e o tornamos corrente. Através do comando Boundary, ou B-Poly, criamos polilinhas fechadas nas regiões internas da planta. Veja que temos agora todas as regiões que representam a área útil total da planta. Finalmente, calculamos a soma das áreas através do comando Área. Observação. A área de objetos fechados, como polilinhas e circunferências, também pode ser obtida através do comando List.